ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Sem crise, apesar dos policiais manterem a paralisação, o secretário diz que a segurança na capital não está comprometida. No empate, dois detentos morrem e outros dois ficam feridos depois de motim na tarde de hoje. Nos franceses, loja de conveniência é assaltada e os criminosos levam todo o dinheiro do caixa. Mortes no trânsito, no educando os motoristas em alta velocidade, perde controle do veículo e bate em mureta. Na avenida do turismo, ciclista é atropelado por uma carreta e motorista foge do local. E ainda hoje é dia do professor e a gente conta a história de duas guerreiras que enfrentam barreiras para levar educação de qualidade a centenas de jovens. O Jornal em Tempo desta quinta já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Hoje os policiais que estão em greve fizeram uma reunião na Associação dos Cabos e Soldados e decidiram manter a paralisação. Mas o secretário da SSP garantiu que a segurança na capital está mantida. Ontem os policiais fizeram um protesto em frente à Assembleia Legislativa. Lá eles acamparam até a manhã de hoje quando decidiram seguir para a Associação dos Cabos e Soldados. Os servidores cruzaram os braços depois que o governador José Melo adiou uma reunião com a categoria para discutir os interesses da classe. Os praças pedem melhores condições de trabalho. Tique alimentação que uma vez dado para o policial vai gastar-se bem menos do que se gasta com a comida que a polícia dá hoje. A polícia militar está há quatro anos sem receber um fardamento novo. Muitos policiais foram à Associação de Cabos e Soldados para dar apoio ao movimento. Eles dizem que vão seguir com a paralisação. Nós estamos aguardando uma manifestação do governador José Melo para que a gente possa sentar e chegar a um denominador comum. E nós não queremos trazer prejuízo nem para o Estado, nem para a sociedade, nem para nós. De acordo com os manifestantes, de ontem para hoje pelo menos 10 se tiveram os trabalhos reduzidos por conta da paralisação. Ainda segundo eles, se não houver um acordo com a categoria, o setor da segurança pública poderá ficar ainda mais prejudicado. Pois é, mas o secretário da SSP, Sérgio Fontes, negou que a segurança esteja comprometida. Todos os carros que deveriam sair ontem saíram, e a informação de que foram com cadetes, com os alunos, não é verdadeira. Ou seja, a adesão realmente foi bem pequena. Por enquanto, Fontes descartou a promoção de alguns policiais e o pagamento da data base, apesar de reconhecer que as reivindicações são um direito da categoria. Mas disse que é possível avançar em outros assuntos. Podemos avançar na questão do porto de arma, dos regulamentos, do vale-refeição, das condições de acesso e promoção. Enfim, podemos avançar muito, mas tem que haver diálogo, nós estamos abertos para o diálogo. Uma reunião entre os policiais e o governo está marcada para o próximo dia 22. Uma loja de conveniência na Avenida Desembargador João Machado, na zona centro-oeste, foi assaltada hoje de manhã. Os bandidos levaram dinheiro, celulares e um computador. Segundo os funcionários da loja de conveniência, no momento do assalto, eles estavam fazendo a contabilidade das mercadorias. A gente estava fazendo inventário aqui na loja, quando os dois rapazes entraram, um estava com uma mochila e o outro já estava com a arma empunhada. Ele estava armado, ele pediu já para dar o dinheiro, o notebook estava ali na frente, eles já colocaram na bolsa. E depois eles mandaram a gente ficar no depósito e trancaram a gente. As imagens das câmeras de segurança registraram toda a ação. Em menos de três minutos, eles roubaram 400 reais em dinheiro, três celulares e um notebook da loja. Eu percebi que eles entraram com o primeiro e o segundo rapaz. No primeiro eu percebi que era um assalto, eu vi atofado na roupa dele e vi que ele estava armado. E quando eu vi ele apontando a arma por cima da gente, para a gente passar todo o dinheiro que tinha no caixa e chamou os outros colegas para tomar o que eles tinham, os pertences deles. Para facilitar a fuga, os assaltantes trancaram os funcionários dentro do depósito e fugiram do local. A gente conseguiu perceber que dava para tirar a porta, a gente fez um esforço para tirar até que todo mundo conseguiu sair leio. O caso foi registrado no décimo DIP. Depois de denúncia anônima, a polícia recuperou em um condomínio particular, em Presidente Figueiredo, 12 das 24 armas furtadas na última segunda-feira no Fórum de Justiça do município. Durante a ação, foram apreendidos celulares, uma câmera fotográfica, 106 cartuchos e 3 munições 9mm. Depois do intervalo, o major do Corpo de Bombeiros morre durante treinamento de guerra no CIGS e ciclista é atropelado na Avenida do Turismo.